Casa contra o Adraus? Exatamente. Algumas por contusões e outras por sistema de jogo mesmo. Na segunda-feira eu conversei com alguns atletas e achei bem claro para eles que nós íamos colocar um time mais rápido nesse jogo. É aquilo que eu falei para você anteriormente. Hoje a gente tem essas possibilidades. Um time mais alto, um time mais baixo, um time mais composto de bola e um time mais veloz. Coincidentemente o Luiz Ricardo e o Danilo deu um problema e ficou mais rápido ainda com o Jefferson e o Chimbinha. E está na hora também de a gente colocar o Chimbinha para jogar, para a gente ver realmente se aquilo tudo que nós estamos pensando tem entrado muito bem nos jogos. Tem que dar uma oportunidade para o Erwin também. Eu tenho muita confiança no Pedrão. O Pedrão tem 19 anos. Nós temos um zagueiro seguro que é o Fabrício, nós precisamos arrumar um parceiro para ele. Agora é o momento de nós observarmos o Erwin se realmente ele tem essa capacidade de ser o nosso titular ou se nós vamos ter que correr atrás de mais um zagueiro. Esse é o momento, né? A gente tem sete jogos, mas antes de deixar fazer isso lá na frente nós vamos ter dificuldade. Então a gente fez algumas modificações e espero que possa surtir efeito durante o jogo. No meio você também mexe. É, nós colocamos... O Josiel estava jogando um pouquinho na frente. É aquele negócio, né? As coisas estavam dando certo nos amistosos. Então nós trabalhamos no time para jogar contra o Prudentópolis. Que era um time que ia marcar bem e jogar por três, quatro bolas, né? Infelizmente não funcionou. Agora o Josiel é um jogador que gosta de vir de trás com a bola. Então a gente vai sacrificar um. Vamos trazer o Josiel um pouquinho mais para trás, que é um jogador que faz mais ou menos a função que o Elko fazia. E vamos colocar o Matheus, que é realmente um armador de jogada, para a gente ter um time mais qualificado no meio. Mas com boa velocidade, com um bom toque de bola também. Você faz algumas correções em relação ao jogo de domingo na Prudentópolis? Ou esse jogo aqui é outro jogo totalmente? Até pelas quatro modificações que você vai fazer? Não, é um jogo do mesmo perfil. Nunca a diferença é que o campo vai ser melhor, né? Porque eu não sei que tipo de análise vocês fizeram. Eu, para mim, lá em Prudentópolis não teve jogo. Primeiro que eu estava como se fosse um torcedor, não era o técnico, né? Primeiro tempo foi legal, mas o segundo tempo foi terrível. O jogo foi feio, né? O jogo assim, nem de segunda divisão não foi. Tanto da nossa parte, como da parte do Prudentópolis, foi um jogo de terceira divisão e infelizmente nós perdemos, né? Então eu espero que domingo aqui, quem venha para o jogo, como o campo vai possibilitar um jogo mais bonito. Tomara que seja um espetáculo bom. O adversário a gente viu bastante coisa dele já. É um time mais ou menos no perfil do Prudentópolis, molecada, correria, aquela série de coisas. Nós temos que se preparar para algumas coisas. Eu estou há dois meses conversando com o time. Nós tomamos um gol e um tiro de meta do goleiro, né? Então eu estou sempre falando para eles. O Asa, os dois laterais, o zagueiro, quando a gente estiver no ataque, tem um posicionamento de inteligência, né? Presta atenção, porque segunda divisão não é aquele time que o zagueiro põe a bola no chão e sai jogando. Geralmente você ataca, perde a bola e o cara espana, vem aqui em cima do nosso goleiro. E a gente tem sofrido alguns gols durante o campeonato passado dessa forma. Então eu estou insistindo para a gente conseguir corrigir essa situação para a gente ter um pouco mais de equilíbrio. Você está conversando bastante com o grupo, né? Na quarta-feira você reuniu aqui alguns jogadores, né? Hoje também, depois do treino aí, você também conversou bastante com o jogador. Qual é o motivo aí dessa conversa? É uma equipe jovem. São alguns jogadores, como o caso de Chimbinha, o Gessa, jogar pela primeira vez. Chimbinha nunca jogou o jogo profissional, vai ser titular. É uma coisa que eu falo, né? Eu espero que as pessoas não vêm aqui e eu comecei a pegar no pé do moleque. O moleque tem 17 anos, né? E quando o cara fica no banco, todo mundo quer ele jogando. Agora ele vai jogar. As pessoas acham que eu não tenho coragem de colocar. Eu sempre coloquei moleque para jogar. Quer dizer, moleque no bom sentido, mas ele é um baita do meu jogador. Tem que conversar bastante, porque tem que explicar para eles como é que as coisas funcionam aqui. Se as coisas estiverem andando bem, com todo mundo do nosso lado, se não tiver, dá um pouco de estresse. Então nós temos que ter esse equilíbrio, né? E agora é o momento da gente conversar, ficar do lado, dar apoio. Porque quando ganha, tudo é maravilhoso, está todo mundo abraçando a gente. Agora quando perde, é o treinador que tem que estar firme ali, acreditando no trabalho, acreditando no projeto. A gente tem uma boa equipe, nós temos um bom grupo de trabalho. Algumas coisinhas a gente vai acertando durante a competição para a gente chegar firme lá na frente. Vamos começar certo então agora? Estamos precisando e buscando e vamos conseguir. Então bom jogo. Obrigado.